Você agora quer ter filho de tudo quanto é vampiro? Tá querendo criar uma ninhada de morcegos? Não, a gente quer muito ter um herdeiro, né, meu amor? Mas nem tem, assim, muita pressa, não. Agora tudo quanto é vampiro quer ter um filhote pra ser mais poderoso do que o filhote do outro vampiro. Isso tá virando uma obsessão. Até o Rodrigo e o Boris estão querendo criar um ser invencível. Eles estão juntos? Estão pensando em engravidar? Não! Não, eu nem sabia que dois vampiros machos podiam engravidar. E não podem! Querida, segue o raciocínio. Boris, Rodrigo, querem juntar Zeca e Pandora pra que eles tenham netos de dois vampiros de pedigree. Entendeu o que é que eu desenho? Não, não. Eu entendi. Não precisa desenhar, não. Você entendeu, não entendeu, Larinha? Acho que sim. Boris, Zeca, Rodrigo, Rodrigo, Pandora. Não, não pode! Não pode! O vampiro mais poderoso tem que ser o meu filhinho! Meu filhinho! tem que ser o meu filho de disse que você estava aqui, eu fui entrando. Surpresa. Algum problema? Eu não quero atrapalhar seu trabalho, tá? Por favor, na verdade, eu... Eu precisava fazer uma consulta rápida com você. Eu estou com uma coisa me afligindo e vou dar aula daqui a pouquinho. Eu queria tirar isso logo da cabeça. O quê? Pode falar. Augusto, você como advogado... Você poderia cuidar do meu divórcio com o Rodrigo? Acorda, Galileu, acorda. Você dormiu sentado e agora você está sonhando que está todo acorrentado em uma cadeira e num lugar que você nunca viu. Não, isto não é sonho. Isto é pesadelo. Deixa eu dormir de novo pra acordar de outra vez. Deixa eu ver. Ah, agora eu estou lembrando. Eu estava escrevendo uma carta de despedida pra Soinha e de repente eu sumi. Bom, se eu sumi, tinha que estar na mansão do Boris, mas... Isto aqui não me parece não a mansão do Boris. Claro que não. Mucirana. Isto aqui é uma cripta. Entendeu? Com bemudo. Cripta. O cara que é Quintado, Chiluís Quinze, aquela coisa monótona e sem graça do Boris. Mas... Mas... Quem é você? O seu maior pesadelo. Galileu o Vambúrguer. Droga! Tomara que esse ônibus chegue na hora. Se eu perder a hora, a Lívia me mata. Bem na horinha. Caraca. Como ele é lindo.